Olá, sou o Rogério Perva 5 e nessa série que estamos falando sobre coisas ruins por amor, nós vamos falar sobre tédio, deixar seu filho ter tédio. Fica comigo até o final, lembrando que nesse vídeo você vai ter a voz e a fala, a opinião da minha filha, Sté de 8 anos. Fica comigo até o final desse vídeo, se você não segue esse canal, faz isso agora e não se esquece também de deixar teu like e teu comentário, que é muito importante. Espero vocês. Ou melhor, não espero vocês, fica comigo até o final desse vídeo. Olá, meu nome é Rogério Perva 5 e hoje vamos falar de mudança. Eu quero apenas falar, mas quero ouvir o meu público. Nós vamos falar sobre tédio. É bem verdade que hoje a gente vive numa sociedade em que todo mundo tem que estar ocupado, todo mundo tem que estar fazendo alguma coisa e se você não faz nada, você é preguiçoso. E aí, nessa onda, os nossos filhos entram nisso também e nós como pais queremos que eles fiquem ocupados o tempo todo e tendo então seus horários bem preenchidos com atividades, com cronograma para eles fazerem todas as coisas. E aí, frequentemente, nossos filhos podem estar dizendo, pai, eu estou com tédio, mãe, estou com tédio, estou me sentindo entediado. Ou seja, os muitos canais de TV não é suficiente, muito computador, muito celular não tem sido suficiente para eles e aí eles ficam entediados. E aí, como pais, ficamos no desespero de fazer alguma coisa para ocupar o tempo do nosso filho. Ou seja, ele precisa estar sempre ocupado, ele precisa estar sempre fazendo alguma coisa. Eles não podem sentir jamais o tédio. Isso é um grande terror para os pais que se desdobram para estar sempre criando novos estímulos para o nosso filho, para o seu filho. Então, se você é esse tipo de pai que está muito preocupado com o teu filho porque ele está tendo um período de tédio, saiba que o tédio faz bem, faz bem, faz bem para ele. Por que isso? O que acontece no período do tédio é que seu filho vai deixar de fazer algumas coisas planejadas e aí o fator da criatividade pode surgir. Por exemplo, se você permite que teu filho tenha tédio, de que forma? 20, 30 minutos diários, que o teu filho não tenha nenhuma programação, não tenha nada para fazer, desliga a TV, desliga o celular, desliga essas atividades e deixa ele livre. Isso vai ajudar teu filho a desenvolver criatividade, porque nesse momento ele tem a grande chance de voltar para o quarto dele e ver aqueles brinquedos que ele nem imaginava e começar a criar situações. Ou então, ele pode ficar quietinho na dele e aí também surgir a imaginação e a criatividade. Quem sabe nesses momentos ele queira brincar na rua ou queira brincar de outra forma e fugir da rotina dele. Porque o tédio é bom e necessário para as crianças. Não sei se você já percebeu, mas é justamente no momento que você está tomando banho ou você está caminhando, não está fazendo nada, é que grandes ideias surgem na nossa cabeça. É que nesses momentos que a gente tem tédio, para de fazer as coisas, é que vem a criatividade e a imaginação. E aí, para a criança é muito importante que ela então tenha momentos de tédio, momentos em que não tenha nada para fazer e você, pai e mãe, não se assuste se o teu filho está falando, eu estou com tédio. Fala para ele, que bom que você está com tédio. Aproveite esse momento para surgir novas ideias e dar asas para a imaginação. Portanto, pai e mãe, deixa teu filho ter tédio, sim. Isso é por amor, é para ajudá-lo a desenvolver a criatividade e a imaginação dele. Eu estou com minha filha de 8 anos e ela vai responder a pergunta desse vídeo. O que é que ela acha dos pais permitirem seus filhos terem tédio? Vou pegar ela de surpresa, vamos ver a resposta dela. Vou contar para você, o que você acha dos pais permitirem seus filhos terem tédio? Eu acho bom, porque assim, é bom quando eu era pequenininha, vocês me deixaram com tédio. Porque faz parte da vida você ter tédio, assim. Quando você não tem nada para fazer, a sua imaginação começa a aparecer assim e aí você vai brincando. Aí vai tirando tédio de você. Você lembra uma vez que você tere tédio? O que aconteceu? Eu comecei a criar coisas. Eu estava cansado de brincar de bonecas, assistir TV. Aí comecei a imaginar coisas, pegando minhas bonecas e eu fantasiara. E você, o que você acha sobre isso? Deixa também a tua opinião, que eu estou muito curioso para ouvir o que você tem a falar sobre isso. Ah, lembrando, tira o celular do teu filho agora, se ele está usando muito celular. Se ele está assistindo muito televisão, tira também isso aí. Vai ser ruim para ele, pelo contrário, vai ser muito bom. Isso você vai estar ajudando a ele desenvolver a imaginação e a criatividade e ser uma pessoa mais criativa nesse mundo nosso. Um grande abraço para você e te espero nos próximos vídeos. Tchau, tchau.